Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, Pai, eu te louvo, Senhor, te agradeço. Muito obrigada, Senhor, por poder estar nesse momento em oração, clamando, suplicando ao Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, digno de toda a honra e de toda a glória. E eu louvo ao Senhor, Deus, porque eu sei que não estou sozinha nesta oração. E eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, eu te peço, Pai, me perdoa. Tenha misericórdia na minha vida, perdoa os meus pecados. Necessito de Ti, necessitamos de Ti. Por isso estamos, Senhor, nesse momento, clamando ao Senhor. Porque, Senhor, são muitas situações, muitas situações, Senhor. Orações, Pai, que já foram feitas. Orações que foram colocadas, apresentadas a Ti. Pessoas que já clamaram, que já pediram e que continuam pedindo. Ainda não viram uma resposta. Ainda não viram, Senhor, a solução. Começaram clamando e pedindo, Senhor. Mas com o passar do tempo, Pai, como não viu as coisas acontecerem. Começou a bater o desânimo. Começou a bater, Senhor amado, a frustração, Senhor. E a oração já não vai mais com aquela intensidade, com aquela força, como ia no início. Esposa, Senhor, quantos anos clamando pelo Seu Esposo. Mães que há um bom tempo têm orado pelos Seus filhos, porque estão preocupadas, Senhor. E têm colocado diante do Senhor. Mas, Senhor, com o passar do tempo, essas orações, Pai, foram ficando enfraquecidas. Porque, Senhor, na glória, são muitas lutas que essa esposa têm passado. E só o Senhor sabe o que ela tem enfrentado, o que ela tem vivenciado, Senhor, no Seu lar. O sofrimento. E ela tem clamado ao Senhor por socorro. Ela tem clamado ao Senhor por ajuda. Ela tem clamado ao Senhor, Deus, porque ela está lutando pelo Seu casamento, Senhor. Essa mãe, Senhor, que está lutando, Senhor, oração, guerreando em oração, Senhor. Pela restauração, pela libertação, pela transformação, Pai. Do Seu filho, que está rebelde, do Seu filho, Senhor, que está andando, Senhor, com mais companhias. Senhor, o Seu sábio angústia, Senhor, dessa mãe, as lágrimas, Senhor, que ela tem derramado. Muitas vezes não tem nem forças mais para pronunciar uma palavra em oração. Porque só as lágrimas, Senhor, ela só consegue chorar. Essa esposa só consegue chorar, Senhor. E eu coloco diante do Senhor, Deus. Porque eu sei, Deus, que tudo tem o tempo, tem a hora certa para acontecer. E eu clamo ao Senhor, para que o Senhor possa estar fortalecendo esse coração que está enfraquecido diante das lutas. Para que o Senhor possa estar, Senhor, na glória, transbordando esse coração com a Tua paz. Para que o Senhor possa estar, Senhor, na glória, respondendo, Pai. Apressa-te, Senhor. O Teu socorro, Senhor, a esta família, Senhor. A esse lar, Deus. Quantos ataques, Senhor. O casamento, Senhor amado, que está abalado, Senhor. Crise conjugal. Desentendimento. Senhor, restaura, Senhor. O amor. Transborda, Senhor, esses corações, Senhor, com a Tua paz. Pessoas, Pai, estão, Senhor, suplicando os Teus filhos, Senhor. Tuas filhas, Pai. Porque estão desempregados. Estão passando por um momento muito delicado na área financeira, Senhor. Estão passando por um momento muito delicado na área financeira, Senhor, com a Tua paz. E eles não sabem como pagar, como arcar, Senhor, com esses compromissos. Porque eles não têm recursos, Senhor. Porque estão desempregados, Senhor. Mas eu clamo ao Senhor por uma estabilidade financeira. Senhor, abre as portas, Senhor. Currículos já forem entregues, Senhor. Pai amado. Eu peço ao Senhor, Deus. Para que o Senhor possa estar abençoando. Para que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, Senhor. Para que o Senhor possa estar dando estabilidade financeira, Senhor. Para que esse chefe de família, para que essa esposa, para que essa mãe possa, Senhor amado, arcar com seus compromissos. Livra, Senhor, da vergonha, Senhor. Da dupla honra, Senhor. Para a Tua glória. Vai prosperando, Senhor. Vai abençoando, Deus. Senhor, esse empreendedor, esse empresário. Essa pessoa, Senhor amado, que é autônoma. Abençoa, Senhor. Prospera, vai dando graça. Abençoa, vai prosperando, Senhor, nessa administração. Causas na justiça. Senhor, vai dando vitória. Tira todo impedimento, todo embaraço, toda barreira, Senhor. Toda dificuldade. Mas Tu vem a estar dando vitória, Senhor. Para a Tua glória. Esse namoro, Pai. Abençoa, Senhor. Tira todo impedimento. Glorifica o Teu nome. Se é de Ti, vai confirmando. Vai abençoando. Vai dando graça, Senhor. Nesse relacionamento. Senhor, e eu coloco diante de Ti. Senhor amado. Essa vida, Senhor. Está nesse momento. Pai. Em depressão. Senhor. Que o Senhor possa estar alegrando esse coração. tira, Senhor. Arranca, Senhor. Essa tristeza. Mas que a alegria do Senhor venha estar transbordando. Vai curando-se. A cura da alma. A cura das emoções. Para a Tua glória. Pai. Pessoas que estão à base de medicamentos, de remédios. Porque estão enfermos. E eu clamo o Senhor por cura. Senhor, vai curando. Sara, Senhor. O Senhor tem poder para curar, para mudar essa situação. Eu clamo ao Senhor, Deus. Para que o Senhor possa estar curando. E abençoando. Para a Tua glória. E eu quero Te agradecer, Senhor. Muito obrigada, Deus. Por tudo. E todavia, Pai, seja feita a Sua vontade. O Teu querer. E desde já, eu Te agradeço. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Seja grandemente abençoada. Seja grandemente abençoado. Fiquem na paz.